Olá pessoal, eu sou a Mika. Eu sou a Amandes. E hoje nós temos sorteio. Hoje, finalmente, nós vamos sortear os kits que nós prometemos para vocês, tá bom? A Amandes vai mostrar aí os itens que vêm nos kits. Peraí, gente, tá difícil o negócio. Sujei tudo, meu óculos não enxergo em nada. Ó, essa máscara, vocês lembram que a gente fez? Passou vergonha? E essa aqui, ó, é as máscaras de cabelo. E esse aqui é o Balmy, labial. E sabonetinhos. Lembrando que, para participar do sorteio, tinha que escrever up na foto que a gente publicou lá no nosso canal. Arroba Mika Mandes. E tinha que se inscrever no nosso canal e também seguir a gente no Insta, tá? Para fazer o sorteio, a gente usou o sorteio GRAM. E a gente vai fazer o sorteio agora. Aí você tem que colocar o nome do... Como que é o nome disso aqui? O canal. Não, não é do canal. É do Insta. E o login e senha. A louca. Aí você vai achar a publicação. Aí a gente achou aqui a publicação. Aí gerou a lista, né, de todas as pessoas que estão participando. E a gente vai sortear o número. Você... É isso? É. Aí você vai falar quem ganhou, hein? Eu vou apertar. A Mandes vai falar o nome da primeira ganhadora. Como é que a gente viu assim? Olha lá. Carolina Barreto. Oh! Parabéns! Carolina.m.barreto. Tá de parabéns. Só chamar a gente, tá? Ali no... Inbox. É nesse coisa aí. Ainda bem que era passar o endereço. Aham. Pra gente passar. É... Passar pra gente... Poder... Poder... Direcionar até a sua humilde residência. Os kits. E agora quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? É o dois. Arroba... Deib Nogueira. Deib Nogueira. Passa no direto. Colocou um up e uma carinha. Então você, que tá seguindo a gente, entra em contato conosco, passando o endereço pra gente poder direcionar os kits. É isso aí. Deib Nogueira, entra em contato com a gente e a gente vai fazer o kit chegar até você. Parabéns! Parabéns, meninas. É isso. Conforme a gente for ganhando os produtinhos, a gente vai sorteando pra vocês. Obrigado por participarem. Obrigadão a todas as outras meninas que não ganharam e participaram. Fiquem atentos que sabem na próxima. Não é mesmo, hein? Beijão! Beijo, pessoal! E aí Tchau! Tchau! Tchau!